Alô, malta! Eu sou a Sarah Resena e sejam muito bem-vindos aqui às primeiras impressões de The Dark Pictures House of Estas, que tem então data de estreia marcada para dia 22 de Outubro de 2021. Portanto, estamos aqui num cenário de terror às escuras, com a luz possível, que também não está a colaborar, portanto, efetivamente estamos num cenário de terror, mas eu não consigo jogar assim, portanto, até já! Agora sim, estamos mais do que preparados, bora lá então começar esta nossa aventura, que seja o que tiver que ser. Bora lá! Não! Ok, isto para começo é assim um bocadinho... dramático! Ok! Uuuuuh! Pronto, já se está mesmo a ver o filme. Já se está mesmo a ver o que é que... Ai, uma cinemática é boa, não é? Não estamos aqui a controlar. Respirar um bocadinho. Esta era a altura em que eu... Oh! Começamos aqui a ter um cheirinho... daquilo que nos espera daqui para a frente, não é? Com esta... Com esta... Com esta face reveal, vou-lhe chamar assim. Portanto, estou completamente às escuras. E se não for eu... a direcionar de forma correta a luz da lanterna, eu não vou ter... acesso a pistas que se calhar são necessárias. Não sei, digo eu. Ok. Uau! É pá, mas eu sinto a deste arrasto. Uuuuuh! Uuuuuh! Agora, agora, agora! Será que é agora que vamos dar o nosso primeiro tiro? Uuuuh! Que estas musiquinhas assim por trás para... Ok, o que é que será? O que é que será? Ui! Está mesmo escuro. Será que vou conseguir? Bora lá, bora lá, bora lá! Bora! É isso. Vamos ser... Vamos ser fofinhos. Oh, ok. Então, funciona. Mas nós temos que... Fazer a coisa funcionar. Muito bem. Então, bora lá. Ok. Uma das cenas fixe... É que acaba por ser... O gameplay acaba por ser muito intuitivo. Uuuuh! É isto, é isto, é isto. Ok, voltámos aqui... Ao sítio... Onde estávamos antes. Temos aqui mais... Mais... Coisas para explorar. O que é ótimo. Vamos ver se conseguimos obter aqui mais alguma informação. Ok, isto foi lindo. Não, eu não vou cortar, eu não vou cortar. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou.